Quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente vê é como que corta custo. Porque tem tanto dinheiro que você gasta, que você não deveria gastar e deveria alocar esse dinheiro em uma outra coisa que te dá mais retorno, você não tem ideia. Porque o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Se você não tem o conhecimento de como alocar melhor os seus recursos, você vai alocar de maneira ruim e logo você vai ter retornos ruins também. Alocação de recursos, guarda isso. E um dos principais recursos que você aloca, qual é? O seu tempo. É o tempo de gestão, o tempo de operação, o tempo de direção. Não, aquele ali é o teu principal recurso. Você estando aqui, você está alocando bem esse recurso porque você está aumentando o seu repertório para tomar decisões melhores nos próximos 20 anos. Isso chama-se tarefa de alta alavancagem. Tem um livro chamado Gestão de Alta Performance, do Andy Groove, um livro muito bom de gestão, que ele fala muito sobre as tarefas de alta alavancagem. Você tem que ter tarefas de alta alavancagem. Você aprender alguma coisa, habilidade, nossa pirâmide lá, habilidade. Ganhar uma nova habilidade que te alavanca muito mais pelos próximos 20 anos é uma tarefa de altíssima alavancagem. Não é verdade? O que você aprendeu hoje, você não vai usar só semana que vem. Você vai usar daqui a 10 anos. Porque é um conhecimento sobre negócio e você é empresário. Ser empresário não é um estado. Ser empresário é um estilo de vida, é uma permanência. Entendeu isso? Quando você aumenta o seu repertório como empresário, você vai usar aquilo por causa da vida. Olha a alavancagem que o conhecimento te traz. E conhecimento não é só curso, é livro, é vídeo no YouTube, dependendo do vídeo, obviamente. Mas é principalmente conexão com os empresários. Então, você não vai olhar para o número que sai. Você vai olhar para o número que volta. Você não vai olhar para o dinheiro que você coloca. Você vai olhar para o dinheiro que volta. Só que para você fazer essa conta, você tem que ter domínio dos números. Que números? Indicadores. Toda quarta-feira, a gente tem a apresentação de resultados. Planilha. Não é uma discussão filosófica. Não é brainstorming. Não é ter ideia de coisa nova. Você só precisa ter ideia de coisa nova uma vez a cada três meses. Quatro meses. Porque o restante do tempo, você está implementando aquelas ideias que você teve. Para ver se aquele negócio deu resultado ou não. Então, galera. Primeira coisa é. Eu sou muito bom em fazer dinheiro e ensinar as pessoas a fazerem dinheiro. Mas pode acreditar. Isso é uma parte da equação. A outra parte da equação é guardar o dinheiro. Não é só fazer o dinheiro. E você tem que guardar o dinheiro. Porque a riqueza acontece no acúmulo, não no ganho. E eu estou ensinando isso para vocês, tendo aprendido da pior maneira. Da pior maneira. Me vendo de repente. Eu já quebrei, tá? Em 2000 eu quebrei. Eu não ia quebrar de novo. Porque tem uma coisa que quando você quebra. Não sei se alguém aqui já quebrou. Isso acontece muito na Suíça. No Brasil isso não acontece muito. Eu fui um dos poucos que quebraram nesse país. Eu não sei se alguém aqui já quebrou. Mas depois que você quebra uma vez e você se recupera. Você promete para você mesmo que isso nunca mais vai acontecer. Qual é a mesa que eu tenho que morder para isso não acontecer mais? Isso nunca mais acontece. Faz sentido? Tudo bem. Então como é que você evita que isso aconteça? Números. Você tem que ter domínio total e absoluto dos números. Que números são esses? Indicadores. Dois tipos de indicadores. Primeiro tipo é indicador fim. Receita, faturamento, lucro. Quanto que tem no fundo de reserva? Que é o jogo que você quer jogar. É lá. Todo o restante é indicador meio. Porque é indicador do processo. Quando você tem um resultado ruim, você não tem que olhar para o resultado. Você tem que olhar para o processo que gerou o resultado. Entenderam isso? Não é o resultado. Ah, nossa. Tivemos prejuízo. Prejuízo de 10 mil reais. Tá, mãe. Qual foi o processo que gerou esse resultado? Onde que teve prejuízo? O que que deu lucro? Onde que está saindo dinheiro? Onde que está entrando dinheiro? Qual é a unidade que está comendo dinheiro da outra unidade? É isso. Toda quarta-feira tem esse tipo de decisão. Então, se são 52 semanas. A gente tem 49 semanas. Outra, Tira Natal, Ano Novo, Carnaval, esse tipo de coisa. A gente tem 49 reuniões. 49 oportunidades de mudar o rumo. De melhorar o processo. Imagina você saber todas as táticas que eu uso para gerar caixa rápido para a minha empresa e para os meus clientes. Exatamente essas táticas de caixa rápida, geração rápida de receita, que eu vou ensinar durante um curso de dois dias ao vivo, online, comigo. Dois dias ao vivo, online, comigo, curso caixa rápido. Se você quiser saber essas técnicas que eu uso na minha empresa e na dos meus clientes, é o seguinte, em algum lugar em torno desse vídeo tem um botão para você saber mais. Clica no botão e aí eu te explico mais. Vai lá.